E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui na região do Paiva para falar com vocês sobre a nova Fiat Toro Pois é, o Fiat Toro 2020 está aqui na minha frente Mudanças estéticas, na verdade são bem discretas Praticamente é isso aqui, a inclusão desse aplique para choque Que a Fiat chama de overbump Pois é, então essa aqui é a principal novidade estética da Fiat Toro No interior ele tem sim uma novidade boa, viu? Se as pessoas viviam reclamando do tamanho da central multimídia Ela agora está maior, vocês veem aqui na lateral Ela não tem nenhuma alteração nem na traseira Como eu mostrei para vocês Quero falar aqui, mostrar um pouco dessa central multimídia Que era muito pequena, muito tímida, bem xoxinha Que era de 5 polegadas, ela agora é de 7 polegadas E aí deixou o carro realmente num padrão mais interessante Como deve ser, né? Fiat Toro, um carro grandão, legal Mas que tinha aquela central multimídia realmente muito discreta Parte traseira, nenhuma modificação A Fiat, apesar de não ter mexido muito aí no visual Está trazendo aí outras versões, outras configurações Que aí termina beneficiando o consumidor Uma das novidades é que a partir de agora A marca passa a vender a Fiat Toro Com câmbio manual e motorização flex Isso mesmo, esse câmbio aí de 5 velocidades Ele não existia O que havia no passado na Fiat Era sim uma opção diesel manual Mas que não deu muito certo não A Fiat colocou, disponibilizou Mas logo em seguida tirou do mercado Agora está trazendo aí essa versão Para quem está afim da picape Não quer ou não pode gastar muito Então pode contar aí com essa opção de câmbio manual Os preços A versão mais barata da Fiat Toro Parte aí dos R$ 93 mil Que é exatamente com essa configuração que eu acabei de falar E aí pode chegar aos R$ 160 mil Durante a apresentação aqui Durante o lançamento A Fiat mostrou Uma versão, uma configuração Que vai chegar até o final do ano Que ela é esportiva Como é que é o nome dela, Mário? É a Ultra Pois é É uma versão aqui que eles O carro ele traz a capota marítima Em fibra E transforma aquela parte de trás A caçamba no verdadeiro porta-malas Com toda a segurança E que aqui para nós Ficou muito bacana O carro que foi mostrado ontem Ainda é um protótipo A versão final Eles vão mostrar lá para outubro, novembro E que quando vão revelar aí detalhes de motorização E principalmente preços Mas o Beabá da Fiat Toro 2020 Está aqui com vocês Como eu falei São aí muitas versões A versão diesel mais barata Parte aí da casa dos R$ 130 mil Então fica aí olhando Acompanhe a gente Num carro arretado Se você não conhece Vai lá também nas nossas redes sociais A gente está sempre aí mostrando as novidades Do setor automotivo Valeu? Eu sou Silvio Menezes Falando aqui ó Direto da região do Paiva Valeu? Fui! Tchau!